Então, vamos à nossa aula de hoje. Primeiro, antes de começar, vamos relembrar a última aula, né? Qual foi a última aula? Foi sobre a escola literária naturalismo, tá? Esse período aí que veio e acontece também junto com o parmazenismo, que é o que nós veremos hoje, tá? Para só a gente relembrar e refrescar a memória, então vamos ver as características do naturalismo. O naturalismo tinha como característica a objetividade na escrita, tá? E usavam, de certa forma, como eu sempre falo para vocês, linguagem coloquial nessas escolas que aconteciam lá no século XIX, é uma linguagem coloquial que para a gente é difícil, tá? É uma linguagem coloquial para aquela época, tá bem? No naturalismo aparecia uma alta verossimilhança, tá? Então, tudo conforme a realidade. A gente até fala que o naturalismo é o realismo exacerbado, exagerado, tá bem? Não sei se vocês lembram lá do realismo, do Machado de Assis, tá? Sempre façam links, que daí vocês vão lembrando das escolas, dos autores, das características, tá bem? Outra característica que aparece aqui, assim como o realismo, é o evolucionismo, o cientificismo e o positivismo, tá? Aquelas teorias científicas. Então, tudo aqui no naturalismo, assim como no realismo, é trabalhado com a razão, tá? Nada é pelos sentimentos e olhado para si. Tudo precisa ser comprovado, precisa ser analisado, tá? Aqui também a gente tem o romance-tese e uma radicalização do realismo. Então, aquela coisa de exacerbar o realismo, é muito realista, tá? É muito, é isso aqui e não existe nenhuma possibilidade, tá? Os principais autores, então, do naturalismo são a Luísa de Azevedo, que escreveu Mulato, Casa de Pensão e o Curtiço, que é a obra mais, uma das mais conhecidas, né? A Raul Pompeia, o Ateneu, que escreveu, e Adolfo Caminha, que as mais famosas obras dele são A Normalista e O Bom Criou. Bom, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero dar uma atenção especial para o Bom Criou, de Adolfo Caminha, tá? Que ele viveu de 1867 a 1897, viveu pouco, coitado, 29 anos. Então, esse livro, por que eu quero dar uma atenção especial e relembrar? Esse livro foi o primeiro livro com matemática LGBT, tá? E tu pensa, publicado em 1895, que a... Uhul, isso aí! A homossexualidade nessa época, em 1895, era tratada como uma doença, né, gente? Então, o quanto foi chocante para essa época, e é de muita importância, né? Porque homossexualidade é natural e deve ser respeitada, né? E nessa época era vista como homossexualismo, com sufixoismo, que significa doença, tá? Então, que bom que as coisas se transformaram com o tempo, né? E que desde essa época, o registro, aí, em forma de livro, que desde essa época se falava já sobre. Então, aqui começa a entrar a temática LGBT nas obras brasileiras, né? Porque a gente está falando de literatura brasileira. Então, o que acontece nessa história? Os principais personagens são Amaro, tá? Que é o bom crioulo, que dá o nome ao livro. Então, esse Amaro era um ex-escravo, tá? Que ele foge e vai trabalhar na marinha. E ele era um ótimo funcionário, super proativo, fazia de tudo. Então, ele ficou conhecido, ele era chamado na marinha como o bom crioulo, tá? Aí, o outro principal personagem é o Aleixo, tá? Que é com quem o Amaro tem aí uma paixão. E o outro personagem principal é a Carolina, tá? Aqui eu trouxe um trechinho pra gente dar uma olhada. Não vou contar muito mais sobre a história. Aconselho que leiam. Posso tentar conseguir pra botar lá no Drive, se vocês quiserem. Mas é uma obra muito importante, né? Porque trabalha essa temática numa época que era visto como uma doença, né, gente? E que até hoje isso está enraizado na nossa sociedade, que deve ser desconstruído e trabalhado. A gente não pode ter preconceito porque o amor é o amor, né, gente? A gente tem que ter o direito de amar quem a gente quer. Então, vamos ver aí esse trecho. O bom crioulo. Bom crioulo metia-lhe medo a princípio. E quase o fizera chorar uma vez, porque a encontraram fumando intimidade com sota de proa na coberta. O negro deitara-lhe uns olhos. Felizmente, não aconteceu nada. Mas daí em diante, Aleixo foi se acostumando sem o sentir. Aqueles carinhos, aquela generosidade, solicitude, que não enxergava sacrifícios, nem poupava dinheiro. E, por fim, já havia nele uma acentuada tendência para bom crioulo. Um visível começo de afeição reconhecida e sincera. Então, esse trechinho aí é o início da obra. E que começa aí esse reconhecimento. O bom crioulo, o Amaro e o Aleixo se conhecem. O Amaro, assim, o autor, o Adolfo Caminha, escreve como o Amaro se encanta pelo Aleixo. E aí começam a acontecer umas coisas aí que eu deixo para vocês a curiosidade de lerem. Porque é muito bom. Então, dica de leitura, o bom crioulo. Tá, pessoal? Agora, vamos para o parnasienismo. Nossa próxima escola literária. Essa escola literária aconteceu no final do século XIX. Final do século, início do século... Não é final do século XIX, não. Final do século XVIII. Início do século XIX, tá? Então, vamos lá. O que estava acontecendo aí entre final de século, início de século XIX? Ainda estava rolando aí, Segunda Revolução Industrial, Segundo Reinado de Dom Pedro. Logo depois, Dom Pedro já vai embora do Brasil. A gente tem a Proclamação da República, tá? Capital Imperial era o Rio de Janeiro, tá? E as teorias científicas que estavam famosas na época e sendo seguidas eram o Darwinismo, o Socialismo, o Positivismo, que Positivismo é aquela ideia de seguir a razão também, assim como ali é usado também no Realismo e no Naturalismo, tá? Então, essas três escolas, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo, que é a próxima escola que a gente vai ver, elas acontecem todas mais ou menos nesse período aí, entre 1870, tá? A 1910, 1920. Acontecem mais ou menos aí nesse mesmo período. Então, o contexto histórico é o mesmo, tá acontecendo a mesma coisa, tá? O que difere aqui no Parnasianismo é que os Parnasianistas estão nem aí porque está acontecendo. Eles fazem arte pela arte. Tá, mas como assim? Lembra que lá no Realismo, por exemplo, Machado de Assis, ele pensa o social, ele pensa o homem daquela época, ele faz uma análise psicológica, ele faz uma crítica à burguesia, aqui no Parnasianismo a gente não vai ver isso, tá? Aqui no Parnasianismo, eles não se preocupam com o social. Eles querem é fazer poesia para fazer poesia, pela arte. Então, a gente vai ver aqui poemas que falam, por exemplo, de um vaso. O nome dos poemas dos Parnasianistas mais famosos, assim, para vocês terem noção, é o vaso chinês, tá? Então, agora a gente vai criando aí essa imagem do Parnasianismo. Eles não davam bola para o social. E isso aqui é uma reação à poesia romântica. Tá? Então, é uma reação contra a poesia romântica. E a gente pode dizer, de uma forma muito gentil, elogiando o Parnasianismo, que o Parnasianismo é a poesia do realismo, tá? Mas sem essa análise social, que é tão importante ali do realismo. Aqui a gente também tem muita impessoalidade, tá? E uma característica fortíssima do Parnasianismo é o culto à forma. Ou seja, eles escreviam com preocupação com a métrica, com a rima, com a versificação. Então, é tudo muito bem estruturado. Tudo muito bem escrito, tá? A norma culta é escrito aqui. Também trabalhavam com objetivismo. Então, escreviam de forma objetiva. Traziam pensamentos cientificistas, positivistas, e sempre em busca da perfeição. Assim como essa preocupação de escrever as coisas numa estrutura tal, tem que ser assim, senão não vai ser uma poesia. Eles não escreviam a poesia com a preocupação... Não. Eles não escreviam a poesia com a inspiração. Eles escreviam a poesia com a preocupação estética, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aí num poeta. O poeta, sei lá, está tomando aguinha. Me vem uma inspiração aqui. Vou escrever. O amor é fogo que arde sem se ver. Isso não existe aqui, gente. Não vem uma inspiração do nada. Eles sentam e pensam. Agora eu vou escrever uma poesia. E é tudo de forma muito racional e pensada e estruturada. Então, é tudo muito pensado aqui. E por isso essa busca da perfeição. É tudo pensado para ser posto ali no papel. Então, uma preocupação com essa estética, com essa metrificação, com a versificação. Tudo conforme manda, tá? Eles utilizavam ricas rimas, palavras raras também, com referência às palavras grecolatinas. Tá? Então, mostrava aí... Ah, a gente escreve com sabedoria. A gente está tirando isso de uma cultura grecolatina aqui. Tá bom? E eles preferiam estruturas fixas. Ou seja, o soneto. Preferiam escrever no formato de um sonetinho. Tá? E a poesia deles era esta. Então, quando um parnazenista ia escrever, ele pensava, vou escrever aqui o meu soneto desta forma, com esse tanto de versos. A rima tem que estar assim. Tá? E faziam uma descrição bem detalhada do que eles queriam falar. Assim como eu falei, tem uma poesia parnazenista super famosa que se chama O Vaso Chinês. Do que que fala a poesia do vaso chinês? E eles vão detalhar o que é o vaso chinês. Tá? Como é que é esse vaso chinês? O que tem nele? Tem desenhos? De que material? Entende? Então, eles descrevem aquilo que eles estão fazendo a poesia. Tá? Os principais temas, então, do parnazianismo, que aparecem no parnazianismo, são a discussão sobre a própria poesia. Então, uma metalinguagem, né? Que é falar da linguagem usando a linguagem. Então, aqui, eles usam essa discussão sobre a própria poesia. Tá? Aparecem temas também como a natureza e objetos, como o vaso chinês. Tá? Vamos lá. Ah, principais autores. Vamos ver quem são os principais autores dessa escola. Então, aqui, inaugurando o parnazianismo, a gente tem o Teófilo Dias. Tá? Esse publicou, esse autor publicou Fanfarras, em 1882. Tá? E foi onde aconteceu o início do parnazianismo brasileiro. Inclusive, o parnazianismo não foi uma escola que rendeu muito na Europa, né? Como eu sempre falo pra vocês, as escolas literárias, elas são, são sempre aqui, os autores brasileiros, eles sempre se baseiam nas escolas literárias e nos autores europeus, como se fosse um formato que eles pegassem e copiassem aquilo de certa forma. Não copiassem, né? Se baseassem, vamos falar assim que é melhor. Eles se baseavam naquela estrutura de escrita e de temáticas europeias e traziam pra cá e adequavam a realidade brasileira. E o parnazianismo foi uma escola que foi mais famosa aqui no Brasil. Tá? Não rendeu muito na Europa. Então, Teófilo Dias foi o cara que trouxe aí o parnazianismo pro Brasil. O Fanfarras, ele teve outras obras principais também, como Flores e Amares, Cantos Tropicais, Lira dos Verdes, Anos, A Comédia dos Deuses, tá? As características, então, da escrita do Teófilo são as formas poéticas tradicionais. Então, seguir uma rima de uma escrita todo muito bonitinho ali sem sair daquele padrão, tá? Também aparecia um purismo e um preciosismo vocabular. Então, ele escrevia de uma forma perfeita, tá? Conforme a norma da língua manda. E descrevia também as situações. Tinha objetividade. Essa é uma característica que vai ter em todos os autores aqui do Parnasianismo. Eles são objetivos e descritivistas, tá? Eles escrevem de uma forma extremamente objetiva, não fica fazendo rodeio, e descrevem situações ou coisas, ou a natureza, tá? E, aqui, o Teófilo apresenta uma postura antirromântica, tá? Então, lembrando, o Parnasianismo, ele vai apresentar essa tendência antirromântica em resposta à poesia romântica, tá? Então, vamos lá para o próximo autor, que é o... Vocês conhecem o Olavo Bilac? Ou não conhece? Ninguém conhece o Olavo Bilac? Não me vem a cabeça. Não conheço, tá? Esse aqui é um dos mais famosos Parnasianistas, tá? Para quem não conhece, bora conhecer, e para quem conhece, vamos aí rever o Olavo Bilac, tá? Aqui no Parnasianismo, a gente tem uma tríade de autores que que fizeram mais sucesso e que impulsionaram o Parnasianismo. O Olavo Bilac é inteiramente Parnasiano, ele escreveu poesia Parnasiana. Não é tipo Machado, eu dando toda hora o exemplo de Machado de Assis, né? Mas é o que me vem à cabeça. Machado de Assis, ele escreveu na tendência romântica e depois ele entrou na tendência realista, tá? Não, o Olavo Bilac, ele sempre segue aqui a tendência Parnasiana. Então, o que é a tendência Parnasiana? Objetividade, descrição, tá? Vamos ver, então. Olavo Bilac viveu de 1865 a 1918, tá? As principais obras dele são Poesias de 1888, tá? Via Láctea, que é a mais famosa dele, eu acho, Sarsas de Fogo, Crônicas e Novelas, O Caçador de Esmeraldos, tá? As características, então, de Olavo Bilac é o cuidado formal no poema. Então, de novo aqui, Olavo Bilac sentava para escrever os seus poemas com aquela preocupação, com o óculos aqui assim para ver, e aí, como é que eu vou fazer esse negócio? Tá? Era uma preocupação estética enorme para escrever aqui no Parnasenismo. E ele buscava palavras raras, tá? Então, palavras raras e a gente vai ver agora nos exemplos que eu trouxe para vocês. E também trazia rimas ricas e rigidez nas regras da composição poética, tá? Então, regras da composição poética que cabe aquela métrica que eu falei para vocês. A métrica, ela respeita um soneto, ele respeita uma forma, tantos versos com tantas rimas, a rima tem que estar na frase tal, rimando com a estrofe tal, tá? Era assim e é assim que é escrito com a regra da composição poética, tá? As temáticas que aparecem aqui no Olavo Bilac, ele tem uma temática amorosa, mas é um amoroso assim como eles têm a mulher aqui na poesia parnasiana como uma deusa, tá? Como uma deusa intocável. Então, é uma forma objetiva de falar, não muito sentimentalista, mas eles tratavam a mulher na poesia parnasiana como uma deusa, tá? Também aparecia um patriotismo, mas também não é aquele patriotismo, por exemplo, romântico, tá? Não é um patriotismo romântico. E ideias filosóficas para trazer uma reflexão e temática greco-romana, não latina aqui, romana. Então, ele trazia referências à cultura da antiguidade, né, gente? da Grécia, da Grécia, tá? Vamos ver, então, uma poesia aqui do Olavo Bilac, a Via Láctea, Láctea, tá? Vamos ler, então, todo mundo junto lendo. Ora, direis ouvir estrelas, certo, perdestes o senso, perdeste o senso. Vou ler corretamente, né? Tenho que ler corretamente. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes, desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, como um palho aberto, desculpa, senti-la, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, três loucados amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão comigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha que romântico, né? Mas bem objetivo também. E vocês perceberam aí essa rima dentro dessa poesia? Quando estão contigo, eu vos direi, amai para entendê-las, pois quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, vocês percebem que aqui, ó, entendê-las está rimando com estrelas, tá? E isso vai acontecendo durante toda a poesia. isso aqui faz parte da métrica e da rima, tá? Então, para ter rima, por exemplo, aqui nessa estrofe, não está separado por estrofes, mas vamos dizer que essa estrofe aqui, ela acontece a partir do tem o que dizem, tá? Com quatro linhas. Então, a segunda linha desta estrofe, ela está rimando com a última, tá? E assim vai se formando um soneto, tá bem? Outra aula a gente precisa aprender sobre poesia, né? Porque é bem interessante e também pode ser cobrado no Enem. As regras poéticas, então, como é que é um soneto, como são as rimas e as métricas, tá? Então, vamos lá, vamos ver outro exemplo da poesia de Olavo Bilac. Aqui, Satânia, que é o nome da poesia, ela é bem descritivista e aqui a gente vai entender o que é o descritivismo parnasiano, tá? O que vocês acham que o Olavo Bilac está falando aqui? Nua de pé, solto o cabelo às costas, sorri, na alcova perfumada e quente. Deem uma lida e eu quero saber o que vocês acham que o Olavo Bilac está falando aqui nessa poesia. Sobre o quê? Vamos lá. Quero resposta. Vamos ler então e aí depois vocês me digam. Nua de pé, solto o cabelo às costas, sorri na alcova perfumada e quente, pela janela, como um rio enorme de áureas, ondas tranquilas e impalpáveis, profusamente à luz do meio-dia. Entra, entra e se espalha, alpitante e viva. entra, parte-se em feixos retilantes, aviva as cores das tapeçarias. Doura os espelhos e os cristais em flama. Depois, tremendo como arfar, desliza pelo chão, desenrola-se e mais leve, como uma vaga preguiçosa e lenta. Vem lhe beijar a pequeninha ponta do pequenino pé macio e branco. Sobe, singe-lhe a perna longamente, sobe e que volta sensual descreve para abranger todo o quadril. Prossegue, lambele o ventre, abraça-lhe a cintura, morde-lhe os bicos túmidos dos seios, corre-lhe a espádua, espia-lhe o recôncavo da axila, acende-lhe o coral da boca. E antes de se ir perder na escura noite, na densa noite dos cabelos negros, para confusa palpitar diante da luz mais bela dos seus grandes olhos e aos mornos beijos, as carícias ternas, da luz cerrando levemente os cílios, satânia, os lábios úmidos em curva e da boca na púrpura sangrenta, abre um curto sorriso de volúpia, corre-lhe a flor da pele um calafrio, todo o seu sangue alvoroçado, o curso apressa e os olhos pela fenda estreita, das abaixadas pálpebras adiando, turvos quebrados, lânguidos contemplam fitos no vácuo uma visão querida. Olha aqui, e aí, o que vocês acham que o Olavo Bilac está falando aí nessa poesia? Sobre o que ele está falando? Quem quiser abrir o microfone fica à vontade, tá, pessoal? Está descrevendo alguém, hum, e o que mais? Que situação ele está descrevendo aí, né? Vamos ver, quero ouvir vocês. E aí, pessoal? Ninguém sabe o que estão descrevendo aqui? Vocês não entenderam? Erotismo, o Bianca falou. É um erotismo. O que mais? Erotismo, é um erotismo. o que mais? É um erotismo, o que mais? Estou esperando aqui a Thalita responder. Digitar, ela estava digitando. Quer abrir o microfone, Thalita? Ah, não, ela mandou aqui. Escrevendo emoções. Ah, tá. É, também, vamos ver. Vocês percebem que essa poesia começa nua de pé? Então, ele começa a falar sobre uma mulher. E como eu falei, aqui na poesia parnasiana, eles veem a mulher como uma deusa. Como é que se vê uma deusa? Como é que se trata uma deusa? Se contempla uma deusa, né? Se analisa, se observa, se contempla. Fica ali reverenciando a deusa, né? Mas, então, o Lávio Bilac aqui, ele começa a falar sobre o pezinho, o dedinho, ele, inclusive, fala sobre o dedinho pequenininho do pé, macio e branco. Aí, ele fala aqui. Vem lhe beijar a pequenina ponta. Então, ele beija a pequenina ponta do pequenino pé macio e branco. Então, ele, de certa forma, descreve uma cena erótica, tá? Mas com muito respeito, com muito cuidado. E com muita descrição do que estava acontecendo. Aqui, com essa poesia, a gente consegue entender que ele está subindo, dando beijinhos do pé da mulher, e vai subindo até a boca, os cabelos negros, tá? E é um desenho de uma situação, um desenho de um acontecimento, um desenho de uma emoção, também em estar vivendo essa situação, de estar aí nesse momento, talvez romântico, com a mulher, e de adoração, né? Contemplando cada pedaço, a ponta do dedinho pequenininho da mulher, que ele beija, né? Também, vamos ver, morde-lhe os bicos túmidos dos seios. Olha a educação, né? Que ele fala isso. Ele fala da axila, do recôncavo da axila, então, da forma da mulher, ele desenha aqui essa mulher que ele está contemplando. Então, quando Olavo Bilac que fala de uma forma romântica, ele fala dessa forma aqui, tão rebuscada, né? Educada e sempre respeitando aquela forma para manter uma rima. Tá, pessoal? Ficaram com alguma dúvida aqui no Olavo Bilac? Ou alguma dúvida até aqui, né? Sobre qualquer coisa, perguntem. Vou tomar uma água. Eu já estou ficando rouca. Esse frio está demais, meu Deus. Tudo certo, então, Carol. Bora, então. Vamos lá. Próximo autor da Titriade, Farnasiana Brasileira, que é o Raimundo Correia, tá? Raimundo viveu de 1859 a 1911. Tá bem? Principais obras aí do Raimundão. Primeiros Sonhos, de 1879, Sinfonias, de 1883, Versos e Versões, de 1887, Aleluias, de 1891, e Poesias, de 1898, tá? Quais eram as características, então, do Raimundo? Pessoais, né? Porque os autores aqui, eles estão encaixados nesse momento porque todos têm as características do parmazenismo, né? Mas cada um tem uma característica pessoal sua, da sua escrita. Por exemplo, enquanto Olavo Bilac fala de uma forma romântica, um pouquinho amorosa, não é romântica, é amorosa, tá? Raimundo fala de uma forma pessimista, fala de desilusão, é filosófico também, mas ele fala isso tudo de uma forma pessimista, tá? Aquele cara que tu vai conversar, ele vai dizer, ah, tá dando tudo errado, não tem a possibilidade de dar certo, nunca, nenhuma possibilidade tá boa pra ele, tá? É um pessimista. Ele apresenta também a cultura clássica, ou seja, a cultura greco-romana, tá? Perfeição formal também, então vai escrever de uma forma respeitando a norma culta, tá? Não a falada, vai respeitar a rima, a métrica das poesias, tá bem? E também trabalha com a exaltação da natureza, tudo isso feito de uma forma objetiva e descritivista, tá? Vamos ver aí um exemplo da obra do Raimundo. Aqui é uma poesia muito famosa do Raimundo, As Pombas, tá? Então vamos lá, vamos ler todo mundo junto aqui. As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais, mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raias sanguíneas a fresca madrugada e a tarde, quando a rígida anortada sopra os pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltando a todas em bando e em revoada, também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, célebres, céleres, não célebres, céleres voam, como vão as pombas dos pombais, no azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e elas, aos corações, não voltam mais. Olha que profundo, né? Essa última frase aqui, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e elas, e eles, aos corações, não voltam mais. Ah, então, aqui está falando também de uma desilusão, um pessimismo, viu aqui a diferença lá do Olavo Bilac, que faz todo aquele desenho do corpo da mulher, né? Aqui esse pessimismo, também falando de uma amorosidade, a gente pode pensar, traz um teor filosófico, né? Que a gente pode interpretar isso de várias maneiras, mas aqui ele fala que as pombas saem, mas voltam dos pombais, mas os corações não voltam mais, porque eles ficam por onde andaram, né? Ou ficam... A gente pode interpretar isso de várias maneiras. Os corações não voltam porque tem uma desilusão, né? Pode ser interpretado de várias formas. Mas essa aqui é um exemplo da poesia do Raimundo, tá, pessoal? Vamos ver o próximo autor da nossa tríade parnasiana e depois veremos uma autora. O próximo, então, o bigodudo aqui é o Alberto de Oliveira, tá? Que viveu de 1857 a 1937, tá? Principais obras, então, do Alberto de Oliveira, canções românticas e meridionais, tá? As características, então, do Alberto, na escrita do Alberto, então, também, a descrição de objetos, esse é o famoso aqui que escreve sobre vasos, tá? Sobre a natureza, também ele escreve, respeita uma métrica rígida, então, vai ser aquela poesia que nunca vai fugir daquele padrão de rima, também apresenta uma poesia fria e intelectualizada, tá? Então, não fala de sentimentos, e ele é o líder, ele é a cara do parnasianismo, né? Ele é o que representa o parnasianismo e também trabalha com uma linguagem rebuscada como todos os outros autores. Aqui a gente está falando só dos caras que escrevem de forma rebuscada, intelectual e, né? Então, vamos lá ver um exemplo. Vaso grego, olha aqui o que eu tinha falado para vocês, tem o vaso grego, tem o vaso chinês, entre outros, tá? O Alberto, ele trabalha com essa visão, ele é o que realmente representa o movimento parnasianista, tá? Porque aqui ele vai descrever um vaso grego, vamos ver então como é que é um vaso grego. Esta, de áureas relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo, Deus servia, era o poeta de Deus que a suspendia. Olha aí a rima, dia, servia, suspendia, então, e o ora repleta a hora. Esvazada, a taça amiga aos dedos seus, tinia, todas roxas, pétalas, comada. Depois, mas o lavor da taça de mira. Toca, e do ouvido, aproximando-a, as bordas, finas as dele ouvir, canora e doce, ignota a voz, qual se dá antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de anecronte fosse, anacreonte, pelo amor de Deus, fosse. É bem difícil de ler isso, né, gente? Mas aqui, vocês percebem que ele desenha com as palavras o que era um vaso grego, para que que servia, o que fazia, a quem servia um vaso grego, né? Então, serviam os deuses, servia a taça amiga aos dedos de seus, tinia, tá? Então, e ele vai desenhando isso com muita rima, né? Por exemplo, como eu falei, ali no finalzinho das frases, dentro daquela primeira estrofe ali, a gente vê uma rima bem clara. Um dia, ali, servia, tá? Suspendia, tinia, tá? E vai indo até o final com essa rima. Na outra estrofe, ele muda a rima, segue com outra rima, tá? É o bonito da poesia parmasiana, eles se preocupam muito com a rima e com a métrica, tá? Agora vamos ver uma autora parmasiana, tá? Fora da tríade, né? E é importante a gente mostrar as mulheres e reconhecer as mulheres escritoras, tá? Essa, então, é a Francisca Júlia da Silva, o sobrenome dela, viveu de 1871 a 1920, tá? E as principais obras dela são Mármores de 1895, Livro da Infância de 1899 e Esfínges de 1903. A Júlia, Francisca Júlia, escrevia também livros infantis, tá? E as características das obras dela são objetividade, descritivismo, rigora formal, né? Que é a metrificação e rima. também trabalhava com uma alienação social, então, como eu havia já frisado isso no início da aula, os autores parnasianos não se preocupam com questões sociais, pra ele não importa, pra eles não importa. Questões sociais, pra eles não importa o que está acontecendo ali no mundo, é que não importe, né? Pessoalmente, talvez, pode ser, mas na poesia não vai aparecer e eles vão escrever a arte pela arte. Vão falar sobre metalinguagem também. O que é a arte pela arte? Me digam, quem aí entendeu o que é a arte pela arte? Vamos lá, quero ver o que vocês entenderam. Arte pela arte. Eles representam tudo sem preconceito? Como assim, Augusto? Eles representam tudo sem preconceito do que é que você está falando? E aí tipo, se um artista quiser representar um grupo de pessoas discriminadas, ele faria isso? Não sei como explicar direito. Talvez eles não trabalhassem pessoas discriminadas. É sobre isso também. Vamos lá, vou te explicar, acho que peguei o que tu quer dizer. Vamos ver se é isso, tu me confirma. Eles não se importavam com questões sociais. Questões sociais incluem pessoas que são discriminadas. Quem era discriminado nessa época? Quem era escravizado? Os negros eram escravizados, os africanos eram escravizados, que vieram de uma forma horrível aqui para o Brasil. E recém, aí na época paranasiana, recém tinha abolido a escravidão e não tinham, e continuava, na verdade, a escravidão. Por quê? Por que continuou a escravidão aqui no Brasil? depois de a princesinha vir e assinar lá a lei áurea bonitinha só para o inglês ver. Por que que continua? Porque as pessoas escravizadas aqui no Brasil, eles simplesmente iam ficar sem casa, sem para onde ir. A princesinha é, a princesinha veio aqui, veio e assinou uma lei para o inglês ver, porque foi só uma maquiagem, né, gente? Porque de fato não aconteceu. O que que acontece? Os escravos, eles ficaram, eles eram pessoas à mercê dos seus senhores. Eles viviam para os senhores, para servir. Era a mão de obra daquela época, faziam tudo, né, para os senhores. Aí a princesinha veio, aboliu a escravidão e os senhores pegaram e falaram assim, então tá, vamos abolir, é proibido agora a escravidão, então eu te ofereço uma casa e comida e tu segue fazendo a mesma coisa que tu fazia antes. Ou então, cua, tá? E aí o escravo, abolido agora, né, ficava assim, tá, e agora o que que eu vou fazer? Eu prefiro ficar aqui que eu tenho casa e comida, mesmo que em situações horríveis, eles ficaram, tá, pessoal? Então, é um falso, uma falsa abolição, né, mas a partir daí, claro, claro e com certeza isso é uma conquista, né, abolição, ela foi a última da América Latina aqui no Brasil, isso é um absurdo, né, mas foi o que deu também um pontapé para iniciar esse respeito aos africanos, respeito, na época não se tinha, né, que até hoje é importante a gente frisar e lutar pelos direitos dos negros, combater o racismo, quando virem algum coleguinho, amiguinho sendo racista, corrija o coleguinho, o amiguinho, não é legal, tá, gente? Não é legal zoar sobre isso, é muito feio e mata pessoas, tá? Mata pessoas, sim, a gente reproduzir esse discurso, então vamos combater todo o ódio possível, todo o preconceito possível, tá? Então, respondendo a tua pergunta, com toda essa explicação, Augusto, eles não vão falar sobre pessoas discriminadas, tá? Parnasianistas não se preocupam com as pessoas, com as situações sociais, tá, com o que é social, eles se preocupam com a poesia e ponto final, se preocupam em fazer arte, tá? o que é a arte para eles? Poder descrever um objeto, poder rimar, poder rimar também sobre uma mulher, sobre o corpo da mulher, que nem Olavo Bilac, sim, também, poder rimar sobre um vaso, também, tá? Mas, tu vê que não aparece nada, nenhuma preocupação de, poxa, tá acontecendo uma coisa muito errada aqui, eles pegam a poesia deles e botam dentro de uma bolha e é assim que acontece a poesia parnasiana, tá? Muita gente não gosta do parnasianismo por essa questão, porque eles se, eles se isolam do que acontece no mundo para produzir a arte, né, a arte pela arte, tá? Mas não deixa de ser bonita, artística, etc. Mas eles não vão trabalhar. E a Thalita respondeu corretamente, quer dizer que a arte é o único objetivo. A arte pela arte é exatamente isso, vai ser trabalhada com o objetivo de fazer a arte, só, tá? Apenas vamos fazer a arte. Vamos lá, galera, vamos escrever uma poesia aqui super pensada para fazer a arte, tá? Não vamos pensar nada social. Então vamos lá, ver a Francisca Júlia, um trechinho dela, dança de centauras, tá? E depois a gente tem umas questõezinhas rapidinhas, tá bem? Barbaditas, vocês vão saber responder. Vamos lá, então. Dança de centauras, patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios, nuas, em grita, em ludo, entrecusando as lanças, eilas, garbosas, vem, na evolução das danças, rudes, pompeando a luz, a brancura dos seios, a noite escuta, fuge o luar, gemem as franças, mil centauras a rir, em lutas e torneios, galupam livres, vão e vêm, os peitos cheios, de ar, o cabelo solto, ao léu das auras mansas, empalidi, empalidece, o luar, a noite cai, madrugada, a dança, ípica, para o logo, a troa, o espaço, o galope, infernal, das centauras, em fuga, é que longe, ao clarão do luar, que empalidece, meu Deus, eu tenho dificuldade dessa palavra, empalidece, enorme, aceso o olhar, bravo, do heróico braço, pendente, a clava, árgiva, Hércules aparece, tá, essa aqui, então é a poesia da Francisca Júlia, tá, e agora vamos para as nossas questões, para não perder muito tempo, ficaram com alguma dúvida, querem relembrar algum ponto, do parnasienismo, ficou bem claro, perfeito, então, essa gente é muito inteligente, eles têm de tudo, vamos lá então, agora para as questões que eu quero ver, se realmente entenderam, vamos lá, olha bem, caiu o neném, essa questão, caiu o neném, vamos ver o que caiu o neném, mal secreto, leiam comigo, tá, se a cólera que espuma, a dor que mora, na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora, o coração no rosto, se estampasse, se pudesse, aquele, tem dois si aqui, tá errado, é se pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente, quanta gente, que inveja agora, nos causa, então, piedade nos causasse, então, aqui o que ele fala, pessoas que, as pessoas têm inveja, iam causar piedade, se a gente pudesse ver, sem as máscaras da face, tá, quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um altroz, recôntito, inimigo, como inviável chaga cancerosa, quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única, consiste, em parecer, aos outros, venturosa, tá, vamos ver, então, o que que o Enem pede, essa poesia, é do Raimundo Correia, tá, vamos ver, Enem, coerente com a proposta parnasiana, de cuidado formal, e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia, reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo, são julgadas em sociedade, na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, a, a necessidade de ser socialmente aceito, leva o indivíduo a agir, de forma dissimulada, b, o sofrimento íntimo, torna-se mais ameno, quando compartilhado por um grupo social, c, a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças, neutraliza o sentimento de inveja, b, o instinto de solidariedade, conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo, e, transfiguração da angústia em alegria, é um artifício nocivo ao convívio social, e aí, o que que vocês acham, querem que eu volte para a poesia, para ler mais um pouco? E aí, as gurias estão muito rápidas, e aí, o resto pessoal, qual é a resposta? A necessidade de ser socialmente aceito, leva o indivíduo a agir, de forma dissimulada, que mais, quem mais, quem mais concorda? Olha aí, o Henrique também, ah, e, a transfiguração da angústia em alegria, é um artifício nocivo ao convívio social, por que que tu acha que é essa, Vanessa? Pode abrir o microfone para debater, fica à vontade, entre A e C, chute, a Vanessa chutou, e tu, Natani, por que a C? Pois na questão, falando sobre a necessidade de ser aceito, e no texto fala sobre, ah, tá, tá ali, tá tudo bem, e Natani, por que que tu acha que é C? Tu tá entre a C, porque a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças, neutraliza o sentimento da inveja, posso voltar no texto, mal secreto, e aí, eu acho que há por conta daquela parte ali, quando a gente ri, chega cancerosa, fala sobre inveja de coisas que talvez não sejam verdadeiras, perfeito, Urias, eu vou confirmar, porque estamos com o tempo estourando, tá, o que acontece, vocês acertaram tudo, quem chutou, chutou bem também, a resposta correta é exatamente essa, é a, a necessidade de ser socialmente aceito, leva o indivíduo a agir de forma dissimulada, por quê? Porque ele justamente fala sobre essa máscara que as pessoas usam socialmente, para serem aceitas, e quando deixada a máscara de lado, talvez uma pessoa que se tem inveja na sociedade, se teria piedade, tá, então, essa necessidade de ser socialmente aceito, leva o indivíduo a agir de uma forma que não é a verdadeira, que ele não mostra quem verdadeiramente ele é, tá, correto, parabéns, Urias interpretaram muito bem a questão, vamos para a próxima, essa é uma questão que caiu na PUC, tá, do Rio Grande do Sul, a um poeta, esse é um poema de Olavo Bilac, longe do estéreo turbilhão da rua, Benedito, Beneditino, escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalhe e teima, e lima e sofre e sua, mas que na forma se disfarce o emprego, do esforço, e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica e sobra, como um templo grego, não se mostre na fábrica o suplício, do mestre, e natural o enfeite agrade, sem lembrar os andames do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura e inimiga do artifício, é a forma e a graça na simplicidade, então vamos ver o que a questão pede, o poema de Bilac evidencia o cuidado com a palavra, próprio do estilo parnasiano, que se associa a poetas como Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo, b, a rejeição à cultura clássica, c, ao rigor estético e culto à forma, d, sentimentalismo exacerbado, e aí pessoal, essa é barbada, vamos lá, qual vocês acham que é? A, B, C ou D? C, quem mais? C, e aí gurias? Vamos lembrar uma coisa aqui, a Thalita aqui tá, putz, putz, essa eu tô pensando, vamos ver, porque putz, Thalita, olha aqui, vamos ver, vamos analisando, poetas Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo, de que geração eles são? Romântica, parnasianismo é antirromântico, já exclui, exclui, exclui essa alternativa, A, não pode ser, tá? B, a rejeição à cultura clássica, mas os paranasianos não usavam a cultura clássica para escrever, eles não usavam palavras do grego, romano, Oi, Paula, a Paula invadindo minha aula, Oi, então tá, vamos lá, só vou terminar a questão para dar a tua aula e, gurias, as criaturas vão ficar sem intervalo, que vergonha, então vamos lá, a rejeição à cultura clássica não é uma rejeição, tá? Porque os paranasianos, eles, cultuavam a forma clássica, tá? Vamos ver a C, ao vigor estético e o culto à forma, é a mais possível aqui, vamos analisar a D para ter certeza, ao sentimentalismo exacerbado, os paranasianos eram sentimentalistas, gente, o que eu falei para vocês? Eles descreviam um vaso, eles descreviam objetos, ambientes, eles quando falavam de uma situação amorosa era raramente, tá? O que representa mais o paranasianismo no autor é aquele que fala do vaso grego, do vaso chinês, que é uma descrição e um objeto, tá? Então eles são super descritivistas e objetivos nas escritas, então a resposta correta é a C, ao rigor estético e culto à forma, tá bom? Minha aula de hoje era isso.